Andar e pensar, que só sei pensar andando. Um, dois, três passos e minhas pernas já estão pensando. Bom, é meio assim, é um pensar fazendo, né? Tem uma coisa que, na verdade, essa questão teórica, ela vem sempre depois pra mim, né? Antes vem desejos, intenções e tal. O cara tá vivo no mundo e a gente tá vivendo num mundo que é pura mídia. É pura mídia, sociedade, espetáculo, aproveitando a discussão anterior que, realmente, a gente já tá num outro diapasão em relação a isso, que ainda é uma coisa de um pensamento modernista, de dicotômico e tal, né? Mas, o que acontece é o seguinte, que eu preciso experimentar as coisas pra depois, realmente, ter mais condições de tentar fazer alguma coisa teórica em relação a isso, né? A minha preocupação é de tentar tornar claro o meu trabalho como artista e não, realmente, de lançar uma teoria, né? Porque eu não sou assim, como os intelectuais, digamos, ou teóricos, ou historiadores, ou etc, né? Então, o meu meio é esse fazer. Esse fazer me leva a... Porque você observa enquanto a gente faz, né? Enquanto tu tá observando, então tu vai deduzindo as coisas, né? E depois vai achando as suas filiações, a sua genealogia, né? É muito comum. Depois tu faz a coisa e tu vê o que o outro fulano pensou, que não sei o quê, que o cara lá, há séculos atrás, já tinha colocado uma coisa que a gente sabe que cada tempo vai rearticular de uma maneira diferente. Agora, a gente tá aqui agora, mas tem essas semelhanças, enfim, né? Agora, a minha preocupação maior é essa história da teoria, mas também porque eu sou professora. Então, isso é uma coisa que eu preciso pra poder ser melhor professora, né? Mas eu acho que o artista tem uma coisa assim, que é ele elabora o seu conhecimento de uma forma muito particular, que dizem os cientistas que é a mesma forma como a ciência altamente complexa transmite e também elabora os seus conteúdos, né? Que é o que se chama de conhecimento tácito, né? Que é aquilo que não pode ser colocado de uma forma ortodoxa, discursiva, tradicional, como a falar ou escrever, né? Então, é um exercício bem complicado esse, assim.